Quem é você? E por que você parou em Sobral? Olha, na realidade eu sou natural da cidade de Barbalha. Nós tivemos a nossa infância lá naquela região do Cariri. Fomos à Fortaleza, fizemos segundo grau, faculdade, academia militar. Em 89, nós voltamos ao Cariri já como profissional de segurança pública. Trabalhamos como tenente naquela região, como capitão fui para a cidade de Brejo Santo, comandamos uma companhia lá por dois anos. Voltamos à Fortaleza, em 98 voltei, comandei o Crato. Voltei para o subcomando do Juazeiro, trabalhamos lá durante três anos. Comandei o Brejo Santo novamente, por mais um ano. E aí, de Brejo Santo, fui promovido a tenente coronel. E por solicitação do coronel Deladier, então comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, fez um convite para que a gente comandasse a região do Crateus, onde ele tinha comandado há algum tempo atrás. E surgiu essa oportunidade no início do ano, em meio de fevereiro. Fui convidado para comandar o Batalhão de Sobral. Eu, na realidade, aceitava, sem sombra de dúvidas, mas nós estávamos fazendo um trabalho lá, em parceria com o Ministério Público e a Justiça, e foi solicitado para que a gente só fosse liberado após encerrar esse trabalho. Então, encerrado esse trabalho, e com a política do governo de também fazer rodízio, nós não tínhamos sido mudado no início do governo, quando foi agora, no meio do ano, veio novamente a determinação para que a gente assumisse o Batalhão de Sobral, e estamos aqui com o fit de fazer segurança pública preventiva. Há quanto tempo na polícia, coronel? 24 anos e 7 meses. 24 anos e 7 meses. Nem falou, nem ele me deve. E é bom é desse jeito. Tenho uma opinião isenta. Porque é muito fácil eu falar muito bem do amigo meu. E é muito fácil meter o pau no inimigo. Isso é trivial, isso é lógico. Eu não devo nada ao coronel, mas eu sou admirador, isso não me impede. Eu sou admirador do trabalho do coronel, e daí? É uma opinião minha. Eu não devo nada a ele, nosso contato, durante esse tempo inteiro, foi estritamente profissional, ele polícia e eu rádio, não tem mesa de bar, eu não fiz uma visita ao batalhão, uma sequer na estrada do coronel. Eu acho que eu tenho isenção suficiente para emitir uma opinião da minha conta, como eu sempre faço, como eu sempre faço. E assim, tenho sempre a preocupação de ir separando as coisas. Separa, mistura. Coronel, bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia, caros amigos da Rádio Paraíso, bom dia, senhores sobralenses, pessoal da região norte. Na realidade, você fala com muita convicção, Isaías, porque a nossa relação que existiu aqui nesse ano e meio que nós passamos em Sobral foi estritamente profissional. Nós só tivemos contato para fornecer dados para a população, foi esse o único contato. eu acredito com os demais também, porque nunca eu estive, na realidade, numa mesa de bar, tratando às vezes de outros assuntos, de polícia e tal. De maneira nenhuma, nós passamos aqui um ano e meio com o intuito de trabalhar para o povo da região norte. Sei. Coronel, a pergunta, a pergunta que todo mundo quer saber, por que o senhor está deixando Sobral? Bem, Isaías... E é lógico que o senhor vai ser muito verdadeiro, claro, seguro. Sem sombra de dúvida. Olha, nós completamos, a cada dois anos, um período que a lei exige para que se permaneça em uma determinada região. O tenente coronel Macedo completaria um ano, dois anos, no dia 1º de agosto deste ano. Eu faria dois anos que comandava aqui o batalhão. Eu iria completar esses dois anos agora, no dia 1º de agosto. Final do ano, eu procurei o comandante, o coronel William, perguntei a ele como era que estavam essas mudanças e ele disse que a orientação que tinha era para mudar no período em que eu completasse os dois anos. E aí a minha mudança seria, possivelmente, no meio do ano. Sei. E meio do ano não é muito bom para o funcionário público que mora em outras regiões, que os filhos estudam, muda um pouco. Quando eu vim de Crateus para cá, eu estava com o filho matriculado no Colégio Vitória, fardamento, livros e tal. Então, causa uma certa dificuldade para a gente que tem filhos, a esposa trabalhando, mudança e tal. E eu pedi a ele que poderia antecipar ou adiar o meu comando. E aí ele disse que eu voltasse para Sobral e ficasse aguardando. Quando foi agora, no dia 5, no dia 5 de janeiro deste ano, o comandante me telefona e pergunta se eu tenho interesse de assumir, primeiramente, a região do Iguatú, que está passando a batalhão. E eu disse a ele que não era muita pretensão, porque eu já conhecia a região. Eu já tinha trabalhado no batalhão de Juazeiro e Iguatú é subordinado a Juazeiro. Ele perguntou russas. Eu digo, aceito. E já ficou definido pelo comandante. No dia 5, ele me fez essa pergunta. Dia 5 de janeiro deste ano. E eu fiquei aguardando a publicação. Publicou na quinta-feira passada a minha transferência para russas. E assim, vários outros comandos. Mudou 14 comandos de uma publicação só. Então, foi esse o fato que se deu. O coronel, o senhor volta aqui antes de ir embora, não volta? Volto. Você traz aqui o coronel Gilvandro para a gente bater papo. Sem sombra de dúvida. Pode ficar certo que eu irei aqui visitar algumas emissoras de rádio. Visitando também alguns amigos, algumas autoridades. Dizendo ao coronel Gilvandro, quem é e quem não é. Realmente dizendo para o povo. Mostrando para que ele saiba, sabendo onde é que pode pisar e onde é que deve. E como pisar aqui. Tanto interno, no batalhão, como no mundo externo. Sem sombra de dúvida, eu fico com esse compromisso com vocês. Ok. Coronel, parabéns. Saudades. Mas aí a gente recomenda que a providência divina, cada vez mais, ilumine você vida fora. Amém, Zaias. E eu tenho certeza que a gente vai estar à disposição do povo, como um todo do Ceará. Eu já passei, fica faltando agora apenas o batalhão do Canidé, para que eu conheça o resto do Estado, na minha função de policial militar. E aproveitar o incêndio aqui e agradecer, porque na realidade o comando não foi o coronel Macedo. O comando, a palavra comando, ela quer dizer mandar, comandar é mandar com. E eu mandei, comandei junto com os meus policiais. Foram eles realmente que a maioria, Zaias. Ele estando bem orientado, bem seguido, eu tenho certeza que não existe possibilidade de dar errado. Agora, claro, onde tem muita gente, onde tem um, dois ou três que desvirtua da coisa, mas grandes homens, grandes pais de família, profissionais que realmente executam o seu trabalho, só precisa ter, como até o nosso corpo tem, a própria natureza também, tem que ter alguma coisa para orientar, para dirigir. Eu tenho certeza que eles, sendo bem orientados, bem dirigidos, eles trabalham em prol da comunidade como um todo, sem sombra de dúvida. Ok, valeu coronel, um grande abraço, tudo de bom. A gente se vê. Valeu, tudo de bom.